Tem uma música que fala Irmão, se você não perceber que você é o único representante dos seus sonhos, da sua verdade e caminha na terra Não é exatamente assim, mas o começo é igual, o resto eu que coloquei Infelizmente, você vai se deixar guiar por outra pessoa E isso é muito errado, pois a vida é sua, as escolhas são suas Foi com a frase da música Levanta e Anda do rapper Emicida Que o garipaldense Henrique Maffei, vestindo a camiseta do seu tímido coração internacional Começou a contar sua história de lutas e superações Com 33 anos completados no último domingo, Maffei foi diagnosticado em novembro de 2019 Com glioplastoma multiforme grau 4 no cérebro Para a medicina, é um dos tumores mais agressivos e que não possui cura Após passar por duas cirurgias e ter recebido a notícia de que teria apenas 3 meses de vida O gaúcho decidiu lutar pela vida Desde 2019, um belo dia após jogar bola Começou a doer o meu olho direito Uma dor que ele parecia estar do tamanho de uma mão fechada dentro do meu cérebro Eu jamais senti uma dor assim Fui até o pano aqui da cidade Foi me passado uma medicação venosa A dor diminuiu Um pouco depois, novamente a mesma dor, a mesma intensidade Eu fui baixado no quarto, direto na morfina Quando abriu a vaga no Taquini, em Bento, pelo SUS Eu fui transferido pra lá E o doutor, ele disse Olha Henrique, tu tá com um tumor aqui? A gente vai operar quarta-feira Eu olhei pra ele e disse Doutor, te vira? Eu tô te trazendo problema Então o senhor agora vai resolver tudo certo Do recebimento da notícia Pelos meus amigos, familiares Com certeza foi um baque gigante Eu jogava bola, eu trabalhava Saia, tinha uma vida ativa, tranquila Então ninguém em sã consciência imaginava isso Fiz a cirurgia, tranquilo, tudo certo Praticamente 60 dias após o que acontece Tumor voltou um milímetro maior do que apareceu a primeira vez E aí fomos pra segunda cirurgia Pela dor intensa que eu tinha Eu tive uma parada cardiorrespiratória Eu entrei em coma E fui direto pra UTI E após daí, quando estabilizou Eu fui direto fazer a cirurgia Duração de 4 horas, 4 horas e meia Pois esse tumor é realmente extremamente agressivo Eu achava que sim Rádio químio E daí sim vamos seguir a vida normal Então ela me falou Que era um glioblastoma multiforme grau 4 E aí eu perguntei a chance dele voltar E ela me disse Grande E eu lembro até hoje Que eu disse pra ela mesmo sem saber nada Dessa vez eu acho que ele vai conhecer um teimoso A busca por informações sobre a doença Tem levado o jovem a conhecer histórias Parecidas com a dele Que ajudam a trilhar uma caminhada De construção e descobertas E a alimentação tem sido uma das principais aliadas Nessa caminhada Com uma dieta que inclui Fitoterápicos, vitaminas E alimentação orgânica sem carne e massas Então logo após as pesquisas Eu fiz a última Tempo de sobrevida E aí lá mostra 8, 10, 12 meses Algumas pessoas vão pra anos Mas daí eu pensei Esse tumor ele precisa se alimentar Ele precisa de alguma coisa pra se manter E aí eu fui atrás disso E realmente Eu tô provando dia após dia Com o resultado dos meus exames E a minha estimativa de vida Que era de 3 meses em 2019 Então eu já estou um pouco no lucro O sorriso contagiante O otimismo A fé e a paixão pelo Colorado São alguns dos aspectos Que estampam o rosto de uma fé Recentemente ele conheceu de pertinho Um dos seus grandes ídolos O jogador Paolo Guerreiro O encontro foi no CT Parque Gigante Após dois anos de uma amizade inspiradora Que incentiva ainda mais Henrique A enfrentar a doença Então eu sei que Muito por Deus Mas também Com a minha ajuda De eu estar aqui te conhecer Não, que isso Graças a Deus Você conseguiu vir Se conhecer A gente conseguiu se conhecer Porque A gente tava no vídeo E vídeo E vídeo E eu te falava Bem, bem Um dia tem que ir pra gente se conhecer Graças a Deus Você tá aqui bem A gente conseguiu trocar Um prazer Prazer meu Seja bem-vindo aqui Se quiser pode dar um pulo aqui Pra me visitar A casa pura E nada Tudo de bom pra você A gente se mantém em contato Sim Tranquilo Tomara que você consiga jogar Vamos lá Não bota no quadro Sim Eu quero que você jogue Sim Eu sempre fui muito persistente Quando eu decido Ah, eu quero isso Eu quero fazer isso Eu vou até o fim Eu costumo dizer Que eu não gosto De me referir a isso Como uma doença Ou algo ruim E que tudo que eu evoluí E cresci Como pessoa Ser humano Eu sou grato Rezo e agradeço Todos os dias E tudo 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 Vai acontecer Do jeito Que Deus Escreveu E o livro dele É o tempo Então Os meus dias São cada vez Mais leves Graças a ele E ainda Entre os projetos Do Gaúcho Está o lançamento De um livro Que já está Em fase De produção Pra saber mais Basta seguir Henrique Mafé Nas redes sociais E as redes sociais E as redes sociais E as redes sociais Obrigado.